Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal, o mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver, mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Deus, eu acredito, é claro, Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege segundo, coração que me rege terceiro. Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala, o que é isso? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala, olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Então, eu me preocupo com hoje, só hoje, amanhã, se eu tiver saúde, e esse Deus que pode ser o meu Deus, que pode ser o Deus que está dentro de cada um de nós, que pode ser o Deus, o Deus da natureza, o Deus dos ecologistas, que pode ser o Deus dos budistas, não importa. Esse Deus que nos rege e que nos diz o seguinte, amai aos outros como a ti mesmo. Esse é o Deus que vai pedir. Eu sinto dentro de mim, errado ou acertadamente, que eu já tive outras vidas e que outras vidas terei. Acho que a teologia, o catolicismo, o judaísmo, o maoletismo, as religiões, elas todas são convertidas para um Deus. Esse Deus pode ser até o que está dentro de cada um de nós, mas eu sinto, eu sinto, não sei porquê, sinto, que eu já tive outras vidas e que outras vidas terei. Só isso. A minha maior tristeza foi a morte da minha esposa chamada Sida, com tanta inaverosidade, com câncer no estômago. A minha maior alegria foi ter conhecido a minha esposa Iris, mãe das minhas quatro filhas. Obrigada. Eu queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos? Trabalhando. Trabalhando. Trabalhando e fazendo o seguinte, acreditando naquela frase que algum filósofo disse uma vez num livro, ganha dinheiro com 10% de... 10% de inspiração e 90% de transpiração. Só. Uma das coisas que não devem preocupar quem quer se meter em qualquer tipo de negócio é não se preocupar com os elogios ou com as críticas. Se você vai entrar em qualquer mercado, não importa que esse mercado tenha um líder e que você nunca possa se aproximar do líder, se você não sonhar alto, se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão, não se preocupando nem com o primeiro colocado, nem com o segundo, nem com o último colocado, se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. não tenha dúvida, só não consegue o objetivo quem sonha demasiado, só não consegue o objetivo quem pretende dar o passo maior do que a perna, só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis, todas as coisas têm que ser lutadas, e quando você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. Continue trabalhando, continue apostando na sua intuição, continue com os pés no chão, e não se importe com o que a sua esposa fala, com o que os seus filhos falam, com o que os seus amigos falam, se importe com aquilo que você vive no seu dia a dia. Pelo menos foi assim que eu consegui, de camelô a ser banqueiro. A maior audiência histórica do SBT, se não me engano, foi na transmissão de um jogo de futebol em 1995, final da Copa do Brasil, Corinthians e Grêmio, e depois disso o SBT nunca mais voltou a investir na transmissão esportiva. Por quê? Eu me lembro de um ano que eu tentei competir com a Globo, e que a minha proposta tinha sido até um pouco melhor do que a da Globo. Mas aí me responderam de que a Globo tinha uma cláusula preferencial, e que se ela cobrisse a minha proposta, ela ficaria com os direitos. E depois dessa data, eu vi que qualquer tentativa de se trazer o futebol para outra emissora que não fosse da Globo, seria uma tentativa que não daria resultado. Eu criei as minhas filhas porque eu sempre sonhei em ter no Brasil uma vida como os americanos têm nos Estados Unidos. Eu sempre achei que a melhor maneira de se viver é se viver como um cidadão de classe média. tipo aquilo que passa de alguém que possa ter o suficiente para viver como um cidadão de classe média, na minha opinião, a malucada, como eu já disse a vocês, é troféu. O dinheiro, para mim, representa apenas troféus de sucesso, troféus de vitória. Durante as comemorações dos 30 anos do SBT, ao vê-lo falar, eu vi não um grupo de funcionários aplaudirem um patrão, um empresário. A sensação que eu tive foi um grupo de fãs aplaudindo e ouvindo um ídolo. Você, Silvio Santos, se enxerga assim? As pessoas trabalham para você e te adoram. Não, eu nunca me preocupei com isso e eu até me surpreendo com a minha popularidade. Não, eu me surpreendo porque nunca foi objetivo meu e as pessoas de imprensa sabem disso. Eu não dou entrevista para os meus colegas, eu não vou a programas dos meus colegas porque eu acho que eu exerço a minha profissão. Eu faço aquilo que eu tenho que fazer como profissional. Se o SBT, se eu fosse funcionário do SBT, assim como... Mas eu nunca fui funcionário porque quando eu comecei na televisão eu já alugava os meus horários. Mas se eu for... Eu fui funcionário só da Rádio Nacional. Mas eu sempre fiz aquilo que me mandaram fazer. Então hoje no SBT eu faço o meu programa e posso garantir a vocês, embora vocês vão dar risada, eu sou voluntário. Eu não ganho absolutamente nada. Verdade? Os dirigentes do SBT estão aí para que não me deixem mentir. O SBT não me paga absolutamente nada. Nada. Eu ganhava 300 mil reais do Baú da Felicidade para fazer o programa do Baú. O Baú fechou, não me pararam nem nada. Eu quero agradecer a vocês terem vindo e terem escutado toda essa minha história porque o livro que o Arlindo fez, um grande amigo meu, ele fez por conta própria e eu fiquei muito contente porque o livro que ele fez de mim fez com que ele tivesse uma felice um pouco mais confortável. Venderam muitos livros, mas se tivesse que contar a minha história desde os 14 anos, quando eu comecei a minha vida de camelô, ou desde a escola pública, quando eu comecei a vender doces no recreio para ganhar doce, eu acho que dariam 3 ou 4 volumes. Então, vocês que vieram nesses 30 anos, eu só espero, dizendo com toda sinceridade, olhando para a minha vida, a sorte que eu tive, a saúde que eu tenho, a família que eu tenho, se vocês tiverem e eu faço votos que tenham, vocês serão tão felizes quanto eu sou. Ela é a entrevista que eu queria ser. Bem, meu nome completo é Senor Abravanel. E é Senor porque eu sou o dom, o meu, o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal, depois foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernandes para a Espanha. Era o Dom Isaac Abravanel. Consertou as finanças da Espanha, depois quando chegou a Inquisição, os reis católicos, Fernando e Isabel, disseram, você fica em seu povo, o povo judeu vai. Ele falou, não, não, o povo judeu vai, eu vou junto. E foi para a Salônica, na Grécia, de lá então, meu pai, meu avô, tiveram o título de Senor Dom Abravanel. E aqui no Brasil não existe Dom, o título que os meus antepassados ganharam no ano de 1490 e quantos. O Dom Isaac Abravanel foi um dos que deu dinheiro para que Colombo viesse a descobrir a América. então disseram para o meu pai, não, que Dom, Dom é frescura, não tem cura. Não. Então ele colocou, Senhor, Senhor quer dizer Dom Abravanel. Muita gente pergunta para mim, o teu dinheiro, o dinheiro é muito subjetivo. O dinheiro, ele representa alguma coisa, dependendo de quem vai usar o dinheiro. O meu dinheiro não é nada na frente do Rockefeller. O meu dinheiro não é nenhum na frente do, dos homens que saíram na Veja com um bilhão de dólares. O dinheiro é aquilo que a pessoa acha que é. É subjetivo. Então o meu dinheiro não representa nada. Não vou falar para jornalistas qual é a cor que você gosta, o que você acha da Maite Proença, você tem medo da Globo, você quer contratar a Xuxa. Não. O jornalista que me entrevistar tem que ser sério, competente, e tem que ter inteligência e sensibilidade para colocar no papel os meus bons e os meus maus pensamentos. Ele não tem que ser como não vai ser. No SBT, jornalista que quiser trabalhar comigo, não vai ser investigador, detetivo. Quem tem que investigar é a polícia. jornalista que trabalhar comigo, aprendeu na faculdade a ser idealista, aprendeu na faculdade a escrever o que deseja, vai escrever, compra uma estação de televisão, compra um jornal. Na minha não. Na minha vai dar notícia só e na minha estação de televisão, enquanto eu viver, vai procurar no ser humano as qualidades do ser humano. porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da república, nenhum deles sai de casa dizendo eu hoje vou errar, eu hoje vou errar. Não. Não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem dez coisas, erram três e os jornais e a televisão só encontram os três defeitos, não encontram as sete paridades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão. Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico, tocava um instrumento. Ninguém conhecia ele. Conhece o músico, não. Conhece o inglês, o que fala inglês, conhece o gênero, não. Conhece o careca, ah, o careca, ah, sim, o careca é da casa 23. Quer dizer, o careca todo mundo conhece? E as outras qualidades do careca ninguém sabe quem é? Não. Na minha televisão, o jornalista, se quiser trabalhar comigo, vai ter que dizer a inflação foi de 2, 3, 8% só. Não vai dizer assim. A inflação este mês foi de 8%. Que coisa, não. Que coisa, não. E dá notícia só. E se ele puder elogiar, elogie. Faça com uma imprensa americana. Porque na imprensa americana, eles colocam Silvio Santos foi convidado a comparecer a uma delegacia de polícia para prestar informações. Silvio Santos será julgado na próxima semana. Silvio Santos foi condenado a 5 anos de prisão. Silvio Santos é ladrão. Aqui não. Na imprensa brasileira, me desculpem, os jornalistas, se eu estiver exagerando, mas uma parte da imprensa brasileira coloca Silvio Santos é ladrão para vender jornal. E o Silvio Santos que explique por que não é ladrão. Jornalista não tem nada que ser investigador. Jornalista tem que dar a notícia só. Mais nada. E tem que, se possível, elogiar o ser humano para que ele seja estimulado e para que desde o faxineiro ao presidente da república todos trabalhem pelo bem comum. Esta é a filosofia da minha empresa e dos jornalistas que trabalharão comigo. Se não quiserem, comprem um jornal. Ganhem uma concessão de televisão. E o dia que o governo não quiser mais do Silvio Santos como concessionário, chega perto de mim e fala não quero mais. Eu entrego. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim e eu então quando se fecha uma porta Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador. Mas não quero ser um homem poderoso. Não precisa ser poderoso. Sou poderoso da minha consciência. Aplausos 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 Aplausos